E tem oito processo 48.500, 28.47, 2012 e 66. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da resolução normativa 484 de 2012 que estabelece os procedimentos a ser adotados para obtenção de anuência a transferência de controle societário. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Por ocasião da 13ª Reunião Pública Ordinária, que ocorreu no dia 17 de abril de 2012 essa diretoria colegiada decidiu por unanimidade aprovar a resolução normativa 484 de mesma data que estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas autorizadas dos serviços e instalações de energia elétrica para obtenção de anuência a transferência de controle societário. A diretoria decidiu ainda determinar a SFF em conjunto com a SRG, a SCG, a SFG e com a SEM elaborar a proposta de definição de participação na geração de energia em patamar relevante para a segurança no ambiente de contratação regulado, o ACR, e apresentá-la à diretoria em até 90 dias para ser submetida à audiência pública. Em 28 de maio de 2012, fui sorteado como relator do processo e em atendimento à determinação da diretoria colegiada, a SFF, SFG, a SEM, a SCG e a SRG elaboraram a nota técnica 185 de 17 de maio de 2013, por meio da qual apresentaram proposta de aprimoramento da Resolução 484 de 2012 e recomendaram sua submissão à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública, competência da RANEL do artigo 3º, 19, e precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução a ser submetida à audiência pública sob aspectos de legalidade, entendeu que esta está em condições de ser submetida à deliberação. Trata-se, Srs. Diretores, do exame da proposta de abertura de audiência pública visando obter subsídios para o aperfeiçoamento da Resolução 484, que estabeleceu os procedimentos a serem adotados para obtenção de anuência e transferência de controle societário. A Resolução Normativa 484, ela previu em seu artigo 5º, inciso 4º, que depende de prévia anuência da ANEL a transferência de controle societário direto e indireto de concessionária autorizada de geração de energia elétrica de qualquer fonte primária cujo pretenso controlador integre grupo societário que detém ou passe a deter com a operação pretendida, participação na geração de energia elétrica em patamar relevante para a segurança do ACR. E aqui, essa audiência pública, ela se presta a qualificar a definição do que seria patamar relevante para a segurança do ACR. Como a noção de que seja participação na geração de energia elétrica em patamar relevante para a segurança do ACR não havia sido ainda elaborada, a fim de evitar a insegurança jurídica, a própria Resolução suspendeu a eficácia desses dispositivos nos seguintes termos. Então, lá no artigo 36 da resolução editada, tinha uma disposição, no inciso 2º, que assim dizia, quanto ao inciso 4º do artigo 5º, na data em que entrar em vigor a resolução normativa que estabelecia a seção, na seção 2, dos conceitos e definições dessa resolução, a definição de participação da energia elétrica em patamar relevante para o ACR, previsto no inciso 4º do artigo 5º dessa resolução. Então, ela fazia essa previsão e suspendia a prática desse inciso, enquanto não se houvesse a definição do que seria patamar relevante. Quanto ao tema, destaca-se o seguinte excerto do voto proferido pelo diretor Edvaldo Santana por ocasião da aprovação desse normativo. O diretor Edvaldo foi relator desta resolução. Então, assim dizia o diretor Edvaldo, que ainda no artigo 5º foi inserido um inciso 4º, que estabelece que também dependerá de anuência prévia da ANEL a transferência de controle societário direto e indireto, de concessionária autorizada de geração de energia elétrica de qualquer fonte primária, cujo pretenso controlador entregue grupo societário que detenha ou passe a deter, com a operação pretendida, participação de energia elétrica em patamar relevante. E segue as disposições. A SFF, a SFG, a SEM, a SCG e a SRG, por meio da nota técnica conjunta 185-2013, apresentaram, então, uma proposta de revisão, na realidade não é nem revisão, uma proposta de definição do que ficou pendente na resolução normativa 484, de 2012. As áreas técnicas informaram que duas perguntas permearam os debates, para definir o que seria patamar relevante. Quais geradoras termoelétricas e ou eólicas poderiam comprometer a segurança do ambiente de contratação regulada? E como a análise prévia da transferência do controle societário poderia minimizar esse risco? Destacaram que o não cumprimento aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado ou de energia de reserva, por parte das geradoras, seja por atraso na entrada na operação comercial, seja por problemas ocorridos após esse evento, poderiam implicar a resolução dos contratos e penalidades, que no limite poderia resultar na revogação da outorga do empreendimento. Observaram que, dentre as consequências do inadimplemento, encontrava-se a resolução dos contratos do ACR, hipótese que poderia levar à exposição involuntária das distribuidoras contratantes ao preço de liquidação de diferença, com consequente repasse tarifário para os consumidores cativos. Dessa forma, as áreas técnicas indicaram que o inadimplemento contratual de geradora no ACR poderia, sim, causar o fim da proteção contratual dos consumidores cativos, expondo à distribuidora a variação do PLD. As áreas técnicas procuraram precisar em que medida a idoneidade do controlador se relacionava com o adimplemento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulado. Separaram, então, os riscos de não geração em não gerenciáveis e gerenciáveis pelos empreendedores. Indicaram que os riscos não gerenciáveis, decorrente de caso fortuito e força maior, não se correlacionavam diretamente com a gestão do empreendimento e não eram, portanto, mitigáveis por meio de anuência prévia à transferência de controle societário. De fato, mesmo os agentes setoriais financeiramente saudáveis, possuidores de capacidade técnica e com atuação diligente, encontram-se, por definição, sujeito à ocorrência de eventos caracterizados como caso fortuito e de força maior. As áreas técnicas, então, os senhores diretores, ponderaram que os riscos gerenciáveis apresentavam relação direta com a qualidade da gestão do empreendimento. Destacaram a situação econômica e financeira e a capacidade técnica. Advertiram que o controlador ideal conhecia os investimentos e as técnicas necessárias à confusão das obras e diligentemente as empregavam, visando a expedita entrar em operação comercial dos empreendimentos. Da mesma maneira, dependia eficientemente de recursos em manutenção. Dispendia de maneira eficiente recursos em manutenção, inclusive preventiva, em pessoal capacitado, em segurança do trabalho, enfim, e provia condições para adequar a operação da planta. Relevaram que, mesmo após a entrada em operação comercial do empreendimento, um controlador menos eficiente possuiria incentivos para não negligenciar na atividade de operação e manutenção da planta, ainda que as realizassem em menor grau e com menos eficiência ou eficácia. Concluíram que os potenciais riscos residiam na fase de implantação dos empreendimentos de geração e, como o risco econômico-financeiro se encontrava ligado à capacidade econômica e financeira do grupo econômico a que a sociedade geradora pertence, propuseram que o foco da análise recaísse na transferência do controle indireto. As áreas técnicas propuseram que as operações intragrupo, resultado de simples reestruturação societária com as transferências de controle direto ou intermediário das concessionárias de autorizadas de geração de energia elétrica, continuassem sendo dispensadas do controle prévio. Recomendaram, porém, a submissão à anuência prévia pela ANEL a transferência de controle indireto de sociedade geradora termoelétrica ou eólica. Aqui eu estou usando o termo termoelétrica ou eólica, mas ela vale para qualquer tipo de geração desde que não seja de oriunda de uso de bem público. Então valeria aqui para solar também, estaria abarcada. Que, cumulativamente, fossem parte de CCAR ou de CER, detivesse a otorga para explorar empreendimento que ainda não tem iniciado a operação comercial de todas as sociedades geradoras, e a figura 1, ela ilustra isso. Então a minuta que a gente está submetendo para a audiência pública, ela pode ser simplificada na interpretação dessa figura. Ou seja, carece de anuência prévia aqueles empreendimentos de geração eólica ou térmico que estão em construção, que possuem, que tenham firmado CCAR ou CER, e que desde que a alteração seja no controle indireto. Esclareceram que o critério proposto permitia fiscalização mais eficiente e segura por parte da ANEL e que a análise prévia à transferência de controle examinaria a capacidade econômica e financeira de o pretenso controlador administrar seus compromissos com segurança. Destacaram a obrigação de colocar os empreendimentos em fase de construção em operação comercial na data aprazada nos respectivos cronogramas. Indicaram ainda que a anuência, caso necessário, poderia ser condicionada à realização de aporte de capital na sociedade alvo da transferência, bem como ser objeto de fiscalização a implementação do plano de ação físico-financeiro anuído. Sobressai que a proposta das áreas técnicas altera o conceito inicialmente imaginado pelo artigo 5º, inciso 4, resolução 484 de 2013, que pretendia estabelecer a definição de participação na geração de energia elétrica em patamar relevante para a segurança do ambiente regulado. As áreas técnicas concluíram que a adoção de critério dependente das características da sociedade alvo da operação seria mais adequado à garantia da segurança do ACR. As áreas técnicas concluíram também pela necessidade de alteração do artigo 5º, inciso 4º, resolução normativa 484 de 2012, e recomendaram a abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental por 60 dias, incluindo uma sessão pública presencial, que será realizada aqui na sede da ANEL em Brasília, com o objetivo de obter subsídios para o aperfeiçoamento da proposta que está sendo encaminhada. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-002847-2012-66, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 13 de junho a 12 de agosto de 2013, incluindo sessão pública presencial a realizar-se em 11 de julho de 2013, a fim de colher subsídios para análise e aprovação da proposta de revisão da resolução 484, que estabeleceu o procedimento a serem adotados para obtenção de anúncia e transferência de controle societário. É o voto. Em discussão? Em votação? Em votação? Também voto com o relator. Procâmbio que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 13 de junho a 12 de agosto de 2013, incluindo sessão presencial no dia 11 de julho de 2013, a fim de colher subsídios para aprimoramento da proposta da hora em discussão. Próximo item.